Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Quando eu vencei pela primeira vez Me apaixonei pelo seu olhar Pelo andar passeio, pelo olhar Vagueiro, esse vagueiro se apaixonar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei E foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador, me perdi, meu amor Já nem sei quem sou o tanto de amar Me pegou de jeito, acertou o meu bem O que me perdi, meu amor Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Como eu falei Acabado e me fez sonho Com o coração e meu amor Tu é a razão Tu é a razão que me faz me ver Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com o prazer Acabado e me fez sonhar como eu sonhei Tu é a razão que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi, seu neguinho Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada E a família da A burra da marca Fiei Isso aí Que top forró do cara Agora nós temos outra entrevista Agora, porra Segura